A evolução dos premiados modelos anteriores afirmam ainda mais sua rigidez e leveza. O design reduziu o arrasto em 21%, significando uma boa economia de energia e a beleza do caminhamento interno. Equipada com o grupo Última de 22 velocidades e rodas Fulcrum Racing 500 e os pneus Vitória Zafiro Pro Sleek para rodar com maior segurança e rendimento. Esse conjunto dá super six o status de bicicleta de estrada mais leve e mais rápida que existe, sem deixar de lado o conforto na hora de pedalar.